Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não se baseie em aparências e faça mais pesquisas. Você será um imã de água, umidade e bactérias. Tenha cuidado e evite o frio. Você tomará uma boa decisão sobre suas finanças. Portanto, preste muita atenção. Você sente uma vontade irresistível de saborear os prazeres da vida. Mas, na realidade, não conseguirá fazê-lo porque não consegue relaxar. Você está aprendendo a acreditar em si mesmo. Verdades virão à tona sobre alguém de seu círculo. Você se sente fisicamente cansado e poderia descansar e tomar um pouco de ar fresco. Mas, enquanto isso, encontre algo relaxante para fazer. Humor Não se ache a tão frio sobre o pretexto de manter sua posição proporcional. Isso o afastará dos outros. Não se force a fazer coisas malucas. Você precisa se concentrar em si mesmo em um ambiente calmo. Evite situações complicadas. A melhor maneira de fazer isso é evitar controvérsias sem se irritar. Amor Não se irrite com suas ideias. É melhor chegar a um acordo do que viver uma explosão. Você é corajoso o suficiente para chegar a um acordo satisfatório com seu parceiro. Você terá a oportunidade de aprender tudo sobre seu parceiro e desenvolver sua intimidade. Novos encontros inesperados serão favorecidos. Vá em frente com seu entusiasmo e converse com outras pessoas também. Seu parceiro tem as necessidades dele, mas não as ignore. Você tem muito a ganhar se colocar suas cartas na mesa e for cooperativo. Essa discussão será proveitosa e os deixará mais próximos. Dinheiro Você poderá avançar em seus projetos às escondidas. Este é o momento de acertar as contas e, assim que fizer isso, vá embora. Você terá um apoio considerável de um colega ou de alguém próximo a você. Não trabalhe sozinho. As pessoas ficarão gratas por sua visão financeira. Não fique esperando para começar a investigar. Trabalho Você resolverá um problema que o estava impedindo. Seu progresso será acelerado. Não passe muito tempo conversando. Concentre-se em suas prioridades do dia e seja discreto. Sua atitude despreocupada pode torná-lo passivo demais. Seja atencioso, especialmente com os clientes. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.